Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? E aí DJ Leon Original, manda pra ela E aí DJ Leon Original, manda pra ela Pra ela, sabe que ela gosta, né? Então, só que essa porra Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pênis, toma Ela senta a tropa na poceta Ela senta a tropa na poceta Ela senta a tropa na poceta Ela senta a tropa no sexo anal Ela senta a tropa no sexo anal Ela é defeita usando a poceta Ela joga a pena por força Lomba da fiat e bola o letal Ela joga a pena por força Lomba da fiat e bola o letal De segunda a segunda Tem puta na minha casa E é o tal de pode, pode, pode Toda, toda madrugada De segunda a segunda Tem puta na minha casa E é o tal de pode, 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 pode Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pênis, toma Mas a xereta Toma, 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 toma Ela senta a tropa na poceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é devida usando a poquia Ela é devida usando a poquia Ela é jogada rapida com força Como a dar um fiat de polo letal Ela joga a vida com força, como da criança e falo letal De segunda a segunda, vem puta na minha casa É o tal de pode, pode toda, toda madrugada De segunda a segunda, vem puta na minha casa É o tal de pode, 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 pode De segunda a segunda, vem puta na minha casa